Sabe aquela informação que você viu nas redes sociais e desconfia que é falsa? Você sabe como verificá-la? Hoje eu vou te indicar quatro projetos e agências de checagem para não cair em fake news. Agências de checagem são iniciativas que verificam se informações são verdadeiras ou falsas. Para acessá-las é muito fácil. Selecione o título de uma notícia ou o trecho de uma informação que você queira verificar. Depois, copie e cole no Google ou no próprio site da agência. Se for falsa, provavelmente alguma agência terá feito a checagem. Mas cuidado! Se não constar nos sites, não quer dizer necessariamente que ela é verdadeira. Por vezes, o assunto é tão complexo que as agências precisam de tempo para verificar. A primeira dica é a agência Lupa. A Lupa é uma plataforma de combate à desinformação. Ela produz checagem sobre diversos assuntos em formato de texto, áudio e vídeo. A segunda dica é a agência Aos Fatos. Assim como a Lupa, o Aos Fatos também é uma agência de checagem. Ela é especialista em monitoramento e investigação de desinformação na internet. A terceira indicação de hoje é o projeto Comprova. O Comprova é uma iniciativa de jornalismo colaborativo que visa combater a desinformação. O projeto reúne jornalistas de 33 veículos de comunicação. A quarta indicação é o mitômetro. O mitômetro é uma das editorias da revista Arco da UFSM. São feitas checagens de informações que repercutem na sociedade, além de explicar de maneira didática por que uma informação é verdadeira ou falsa. Antes de compartilhar uma informação suspeita, dê uma olhada em uma das nossas indicações. Eu espero ter ajudado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto